Cerca de 160 quilos de maconha foram apreendidos hoje à tarde em uma casa em Birigui. De acordo com a polícia, os próprios donos da droga atraíram os PMs até o local. Os quase 160 quilos de maconha estavam em uma casa do bairro Morumbi, em Birigui. A droga, que estava dentro de sacos plásticos, ficava armazenada em um dos quartos da residência. Não estava escondida nada, só estava dentro de um quartinho, inclusive com as portas abertas. A polícia chegou até o local depois que os donos da casa se desentenderam e acabaram chamando a atenção dos vizinhos. Segundo a PM, houve até disparo de arma de fogo. Eles não contaram aos policiais onde a droga seria comercializada. Veio um rapaz na parte da manhã e pediu para deixar condicionada essa droga aí, queria receber um dinheiro em troca. Ele permitiu, com a doença também da esposa. E foi levantado, inclusive, esse elemento que veio trazer a droga, que inclusive ele está negando, mas a convicção tanto do morador quanto da mulher dele da casa é que os dois estariam em posse dessa droga e trouxeram na parte da manhã aqui para que fosse escondida. Além do casal, outros dois suspeitos foram levados à delegacia para prestar depoimento sobre o caso.